Olá pessoal, bem-vindos ao canal Eletricidade Elétrica Meu nome é Luiz Galera, beleza? Tudo bem com vocês? Continuando o terceiro vídeo de eletrônica digital Falando sobre portas lógicas Nesse vídeo eu vou apresentar a última porta lógica Para montagem na prática Que é a porta lógica inversora Ou a NOT A porta lógica inversora Ou não, ou NOT Como o pessoal chama, né? A porta lógica, o que ela vai fazer? Essa porta lógica inversora, como o próprio nome diz Ela pega o nível de entrada E ela inverte na saída Se eu tenho 1 na entrada Eu tenho a saída 0 Se eu tenho 0 na entrada Eu tenho a saída 1 Então é isso É só isso que ela faz, a porta inversora Então para isso Eu só vou precisar de uma entrada Porque a porta inversora Ela só investe uma entrada por vez Ela só investe uma entrada Beleza Beleza Eu tenho aqui o CI Eu só tenho a versão TTL Da porta inversora Que é o 74LS04 Então A pinagem desse circuito Sempre é a mesma No caso Pino 14 e pino 7 São VCC e GND respectivamente Na porta inversora Na porta inversora O pino Esse modelo 74LS04 Ele possui 6 portas inversoras Então O pino 1 é a entrada da porta O pino 2 é a saída da porta Então Vamos ligar A portinha Aqui Vamos ligar a portinha Alimentar com a fontezinha de bocado E é isso aí Praticamente é isso Está pronto já a apresentação Eu tenho a entrada em nível abaixo A saída de nível alto Quando eu tenho a entrada em nível alto A saída de nível baixo É isso A porta inversora Ela faz isso Ela inverte o sinal Só isso que ela faz Parece meio bobo o circuito Mas nós podemos utilizar Esse circuito Associando a outras Portas lógicas Ou seja Eu posso fazer uma combinação Lógica combinacional Combinar portas lógicas Para ter um circuito Eu posso Ter uma versão Posso ter uma versão Inversora Vamos dizer assim De uma porta E Uma versão inversora Da porta Ou Ou de outras portas Que a gente vai ver Depois dessa Outras versões Outras lógicas Que a gente pode Utilizar Então a gente pode Inverter o sinal E Deixa eu desligar aqui Na verdade Deixa eu desligar aqui E se eu pegar E inverter duas vezes O sinal de entrada Só para estender o vídeo Porque a porta lógica A porta lógica Note Praticamente O vídeo já acabou Esse E se eu inverter Dois vezes a entrada O que eu tenho Eu tenho uma cópia Do sinal da entrada Na saída Nível baixo Na entrada Nível baixo Na saída Nível alto Na entrada Nível alto Na saída É uma cópia Do sinal Beleza É só isso A lógica Inversora é essa É bem tranquilinho Montei com um componente Aqui O 74LS04 E é um circuitinho Que a gente vai inverter O sinal É muito utilizado A lógica Note É muito utilizado Nos circuitos digitais Quando vocês foram Fazer os circuitos Na prática Através de uma expressão Booleando Alguma coisa assim Vocês vão ver Que vão empregar Bastante porta notch Beleza pessoal Esse era o O vídeo de hoje Falando sobre Portas lógica Padrão notch Versãozinha Bem tranquilinha Uma porta bem básica Não tem muito mistério O vídeo vai ficar Bem curtinho Mas é isso aí mesmo É só a montagem Na prática Dúvidas Críticas Sugestões Vocês podem me mandar Lá No Eletricidadeeletrica Arroba gmail.com Que é o meu e-mail Que vocês vão entrar Em contato Diretamente comigo Pode usar também O campo de comentários Aqui no canal Para deixar essas dúvidas Também pode usar O campo de comentários Lá no blog Electricidadeeletrica.blogspot.com Lá deixe o conteúdo Teórico dos vídeos Então sempre Dá uma post Então sempre Após olhar um vídeo Dá um pulinho Lá no blog Dá uma lida No conteúdo Lá já tem muita coisa postada Aqui no canal também Já tem muita coisa postada Então sempre Fiquem de olho Nesses materiais Que eu estou Trazendo para vocês E Se quiserem me seguir Para saber mais O que eu faço Me sigam no Instagram Arroba Eletricidadeeletrica Beleza pessoal O vídeo de hoje Era curtinho Era básico Porta lógica Inversora É isso aí Beleza Nos vemos No próximo vídeo Então Falou Tchau Tchau